Olá, eu sou a Casa Viva. Eu nasci a partir de uma iniciativa inovadora, que incentiva os trabalhadores e residentes do Hospital Universitário Walter Cantidio e da Maternidade Escola Cixateaubriand ao autocuidado. Tenho um espaço dedicado a cuidar de quem cuida e minha existência a partir de um sonho da gestão e da preocupação com o bem-estar de quem faz. Todos os dias, no Complexo Hospitalar da UFC BCR, um espaço de excelência. Faço parte dos programas de qualidade de vida, que estão divididos em seis eixos. Saúde e bem-estar, facilidade e eficiência, reconhecimento, ambiente físico, interação social e crescimento pessoal. Você sabia que são divididos em sete ambientes especialmente montados para cuidar da saúde física e mental dos nossos profissionais estudantes? São três salas de musculação, uma sala de treinamento funcional, uma de atendimento com profissionais de educação física, uma sala do programa de qualidade de vida no trabalho, um consultório multiprofissional, onde atendem médicos, psicólogo e terapeuta ocupacional, e uma sala para treinamentos e reuniões, a sala movimentar-te. É importante lembrar que, além de todos esses serviços que ofereço, são também uma área de convivência e um ambiente para descanso, socialização e bem-estar, o que contribui com a melhora da qualidade de vida e da produtividade. Vem me conhecer! Estou na rua Professor Costa Mendes, número 1573, e funciono das seis da manhã até as seis da tarde, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, acesse nossa internet. Te espero, hein! Tchau!